Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A ConectSul ampliou no início do mês de dezembro a cobertura de internet em Serro Grande do Sul e região. Com duas novas torres instaladas, o provedor de internet atende agora a mais de 95% das residências, na área urbana e rural do município. Além da ampliação da rede, os clientes também terão a vantagem de ter novos valores nos planos, com preços mais baixos e com maior qualidade no sinal.